Mais uma parceria da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp na área de educação. O SIS Guanabara vai levar arte e cultura para jovens e adultos do ESPRO, ensino social profissionalizante. Nós estamos fazendo um lançamento formal de uma parceria com o Instituto ESPRO, que cuida de adolescentes em processo de formação, jovens aprendizes na verdade, e um projeto que realizamos aqui no SIS Guanabara chamado de Extensão em Arte. A Unicamp tem fortalecido muitos projetos de extensão e, para nós, tem uma parceria com o Instituto ESPRO, que vincula adolescentes e jovens, e a FUMEC também, que trabalha com a educação de jovens e adultos, portanto, pessoas que possuem uma certa exclusão social, o SIS Guanabara passa a ser, então, um espaço de aproximação com a arte, com a cultura. O projeto é uma ferramenta. Então, o que acontece? Eles vêm aqui e a gente oportuniza esse ensino, esse conhecimento artístico, através de teatro, música, dança, visuais, e com isso, muitas vezes, o que eles não têm na escola, nem teriam condições de ver isso na sociedade que eles frequentam, então, aqui eles têm. Para a formação de um universitário, ter contato com comunidade, que eu chamo de comunidade real, eu acho bastante poderoso, no sentido de a gente formar pessoas mais comprometidas com a realidade social do Brasil, pessoas que compreendam mais como funciona o Brasil. O Brasil é um país ainda muito desigual, que oferece oportunidades de modo muito desigual a todas as pessoas. Às vezes, os nossos estudantes vão estar em contato com estagiários de praticamente a mesma idade, porém com situações socioeconômicas muito distintas. Então, esse contato com a desigualdade que o Brasil tem me parece bastante formador. Se a gente puder ter um artista, um engenheiro, um sociólogo, um tecnólogo, que tem uma visão mais justa da nossa sociedade, me parece que nós estamos fazendo uma formação melhor do que aquela que a gente dá só através das disciplinas. O ESPRO é uma organização sem fins lucrativos vinculada ao Rotary Club e atua na capacitação profissional para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. O ESPRO é uma organização, uma instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo é permitir a jovens de se inserir no mundo do trabalho. Basicamente é isso. Então, tem vários programas e tal. Um deles que a gente está presenciando hoje é um programa em conjunto, porque tem que fazer parcerias com a Unicamp e com o CIS, que permite trazer, dentro de um programa de 500 horas de formação para o mundo do trabalho, inserir atividades, eu diria, artísticas, lúdicas, de criatividade, importantíssimo para inserir esses jovens no mundo do trabalho. O Ser e Conviver é um projeto de formação que nós temos aqui na região de Campinas. É um projeto onde nós buscamos passar para esses jovens técnicas administrativas, conhecimento do mundo do trabalho, formação comportamental. Trabalhamos a postura desses jovens, trabalhamos a questão da cidadania, da responsabilidade social. E por isso que nós buscamos parceiros que tenham também essa conscientização, essa responsabilidade social, para promover essa integração junto aos nossos jovens. Para os alunos da Unicamp que participam do projeto, é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula e ampliar o contato com a comunidade. É bacana porque a gente explora o nosso trabalho, é uma boa iniciativa para a gente começar a ingressar no mundo do trabalho, para começar a dar aula. O nosso curso é bastante teórico e aí quando a gente vai para campo para trabalhar, para estagiar, como é o meu trabalho aqui, a gente explora bastante a nossa prática do trabalho. Então a gente tem em tempo real como ver o resultado daquilo que a gente está estudando bastante na faculdade. Raíssa Rosa e Leonardo Henrique participam do projeto há quatro meses e já sentem a diferença no dia a dia. Eu mandei, eu tinha muita vergonha, que eu tinha muita timidez mesmo, eu tremia, eu ficava muito nervosa. Eu estou aprendendo a ter comportamentos, aprendendo novas coisas que eu não conhecia. Eu acho que eu mudei até mesmo o comportamento com a minha família, sabe? Comecei a descobrir novas culturas, acho que está incentivando bastante isso. Para mim mudou muita coisa, eu era muito vergonhoso no começo, não conseguia falar direito, assim, mas eu acho que está melhorando muito isso. Acho que podia ajudar muito para mim, até mesmo no trabalho. Legenda Adriana Zanotto